Oh Um negro Eu vi dois caras então Oh, ta ligado respawn que nasce no Entra Safe e aqui tem nego Tem aqui oh, nego na minha frente aqui oh Tem... tem sniper por ai oh Blushão, cuidado To vendo o cara, to vendo o cara Onde? Na pedra Quem mais sai desmai para o NIPX? Ajuda aqui mano, tem um cara exposto aqui Oh, um cara foi para trás do Ips Um cara atrás do Ips Ele está de que? M4 ou M4 Cara tomei na cabeça do cara Me chama de aimbot agora Matei um lá na frente e me deu menos dois de Me deu menos dois de reputação Agora vai me chamar de aimbot Tchau 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 Tchau